Bom, e a Superintendência Municipal de Trânsito, de Transporte e Trânsito, S-Trans, recebeu a proposta do CETUT para o reajuste da tarifa de ônibus. O novo valor proposto pelos empresários seria de R$ 8,00, o dobro do valor atual. Vamos ao vivo falar aqui com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações sobre este assunto. Oi Gorete, bom dia para você. Então a proposta é dobrar o valor da passagem para poder conseguir trabalhar com os custos também do transporte, é isso? Zé Neyara, um bom dia para você e um bom dia a todos. Olha, a planilha de custos foi enviada para a Prefeitura pelos empresários e esse valor de R$ 8,00 seria baseado em todos os aumentos, em todos os custos necessários para suprir o sistema, mas sem contar com os subsídios da Prefeitura. Então essa planilha de custos foi enviada. A informação, baseada inclusive em um documento que o estado de verde.com teve acesso, é de que os custos subiram 53% desde março de 2020. Portanto, essa seria uma das explicações. A outra, segundo os empresários também, é que houve uma queda vertiginosa do número de passageiros. Então tudo isso influenciaria nesse aumento enorme, de R$ 4,00 para R$ 8,00. Há uma avaliação sendo feita por uma equipe técnica da S-Trans. Inclusive a nossa produção procurou a superintendência de trânsito para falar acerca do assunto e eles disseram que só vão se posicionar depois da finalização dessa avaliação que foi solicitada pelo CETUD. Vale lembrar que a decisão final cabe ao prefeito, doutor Pessoa, se vai haver reajuste de fato da tarifa de ônibus, enquanto que isso também deve ficar. A gente sabe que há um impasse muito grande entre o CETUD e a prefeitura em relação ao repasse de recursos que subsidiam parte das passagens de ônibus. Os estudantes, por exemplo, há muito tempo deixaram de pagar meia passagem, o valor está congelado em R$ 1,35 e isso é baseado em repasses que devem ser feitos pela prefeitura para o sistema. Assim também há muitas pessoas que têm direito à gratuidade, a exemplo dos idosos, deficientes físicos, agentes também de segurança. Então tudo isso entra nessa balança na hora de avaliar o reajuste e quanto que deve ser. Então por enquanto a gente ainda não tem uma posição desse valor e nem de quando que isso passaria a ser modificado. Obrigada, Niara.